A Cimeira Humanitária Mundial, realizada em Istambul, não foi apenas uma reunião de chefes de Estado e de Governo. Uma exposição mostrou também o trabalho que está a ser desenvolvido para apoiar a ajuda humanitária. A maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial tem também uma dimensão econômica. Por esta razão, a Cimeira teve como evento paralelo uma exposição com empresas que produzem bens para os refugiados e ONGs. Nesta exposição foram apresentadas várias ideias inovadoras, como esta, a de dar aos refugiados sementes para que possam cultivar alimentos junto às tendas. Acho que é importante irmos além da distribuição de alimentos aos refugiados. É preciso capacitá-los para que produzam os próprios alimentos. Outro projeto proporciona a mulheres refugiadas uma estrutura institucional que lhes permite produzir peças de artesanato e vendê-las. Nós organizamos esta exposição coletiva. Elas podem produzir no nosso centro comunitário este leque de produtos, carteiras, bijuteria e outros acessórios. Nós vendemos-los e depois damos-lhes o dinheiro. Segundo as Nações Unidas, com as crises na Síria, Líbia, Sudão, do Sul e República Centro-Africana, são necessários 245 mil milhões de dólares para assuntos humanitários. E em 15 anos, esta necessidade deve ser multiplicada por 12. E em 15 anos, esta necessidade deve ser multiplicada por 12.